Olá, eu sou a Gabi, e hoje eu vim gravar uma tag, a primeira tag do canal. Fazia até um que eu queria gravar alguma tag, eu vi essa no canal Unicórnios e Outras Drogas, achei legal, resolvi gravar também. Mas antes de gravar a tag, eu quero falar pra vocês que eu criei uma página no Facebook do canal, uma página do canal no Facebook, facebook.com.br Gabi Junqueira, curtam lá pra vocês ficarem mais por dentro das coisas que eu vou postando, pra gente poder interagir melhor, e eu vou postar outras ideias minhas lá, coisas que eu acho que em vídeo não é suficiente, algum texto ou mais que eu quiser postar, eu vou postar lá, então curtam a página no Facebook. E hoje eu vou gravar a tag 15 coisas estranhas sobre mim, espero que vocês gostem. Primeira pergunta, qual o apelido que apenas a sua família te chama? Meu irmão, ele me chama de Bi, aí os meus sobrinhos, ai mosquito, aí os meus sobrinhos, eles também me chamam de Bi, tia Bi, mas assim é sempre, de vez em quando, normalmente, mosquito, normalmente a minha família me chama de Gabi mesmo, todo mundo me chama de Gabi, e quando eu era criança, meu pai me chamava de Bibariba, Bibaruba, Bibinha, minha mãe me chama de Bibinha ainda, e apelidos nesse sentido, apelidos estranhos que ele me chamava de vez em quando. Dois, qual hábito estranho você tem? Eu fiquei pensando nisso antes de gravar o vídeo, e eu não consegui achar nenhum hábito estranho que eu tenha, eu não sei nenhum hábito estranho, provavelmente tem vários, mas eu não consigo lembrar, porque pra mim não é estranho, se eu faço, pra mim não é estranho, né? A única coisa que eu consigo pensar, que as outras pessoas não fazem, e eu faço sempre, é secar entre os dedos do pé. Depois que eu tomo banho, toda vez que eu tomo banho, eu seco meu pé direitinho entre os dedos, nunca vejo ninguém fazer isso, só eu faço. Não sei se é considerado um hábito estranho, mas... secar entre os dedos do pé. Três. Tem alguma fobia estranha? Fobia estranha eu acho que não, a única fobia que eu tenho é de baratas, mas eu acho que muitas pessoas têm fobia de baratas, então fobia estranha não. Quatro. Qual música você canta em voz alta? Todas. O Bruano. O Bruano. Qual música você canta em voz alta? Bom, todas as músicas que eu gosto, eu canto em voz alta, seja pop, seja rock, seja nacional, as músicas que eu gosto todas, eu canto em voz alta. Preciso cantar em voz alta, porque é mais gostoso cantar em voz alta, então todas. Cinco. Qual mania dos outros mais te irrita? Mania de ficar balançando o pé. Nossa, como me irrita. Gente, ficar balançando o pé, sabe? Ficar balançando o pé o tempo inteiro. Na verdade me irrita, se eu, assim, sei lá, sabe aqueles bancos que são vários bancos grudados um no outro, que costumam ter, sei lá, de espera? E aí o pessoal fica ali balançando o pé dela, e chacoalha o banco inteiro, isso me irrita muito. E o meu namorado tem o hábito também de ficar balançando o pé, e mesmo se ele não tiver balançando a cama enquanto está balançando o pé, fica me incomodando, eu ficar vendo o pé dele mexendo aqui, me incomoda muito. E aí eu não consigo prestar atenção nas séries que a gente está assistindo, e isso me irrita. Gente, eu tenho mania de conversar, pó na muita mão. Não gosto, me irrita. Seis. Quando você está nervoso, qual hábito você pratica? Eu acho que eu me isolo, se eu estiver estressada, estiver muito nervosa, eu me isolo, eu saio de perto das outras pessoas, para não descontar ninguém. Sete. Qual lado da cama você dorme? Do lado que tiver a parede. Eu gosto de dormir encostada na parede, então o lado que tiver a parede, é o lado que eu durmo. Oito. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia? Qual era o nome dele? Eu acho que o meu primeiro bicho de pelúcia foi um elefantinho que eu tive, que ele primeiro era o do meu irmão mais velho, aí ele passou para mim. Ele era grandinho, assim, só que ele era achatado, porque eu ficava sentado em cima dele, como se eu estivesse montado no elefantinho, então eu ficava sentado em cima desse elefantinho. O corpo dele era achatado, dessa fina, assim. Não lembro se ele tinha um nome, eu lembro mais dele por foto do que lembrar mesmo. Mas os ursinhos de pelúcia que mais me marcaram foi um cachorrinho azul que eu tive, que era mais ou menos desse tamanho, muito bonitinho, que se chamava Hector Babento, e uma pelúcia desse tamanhinho, assim, de uma coelhinha branca, com narizinho rosa, ou olhinho vermelho, que se chamava Fofuxa. Esses foram os que mais me marcaram. Nove. O que você sempre pede no Starbucks? Aqui na minha cidade não tem Starbucks, eu moro no interior, nunca fui no Starbucks, não sei o que serve lá, então não tem como eu responder essa. Dez. Qual regra de beleza você prega, mas não pratica? Tirar a maquiagem. Eu sei o quão importante é tirar a maquiagem, mas eu, eu não tenho esse hábito, eu não consigo tirar a maquiagem, eu sempre durmo de maquiagem, eu só tiro a maquiagem se eu tiver passado, sei lá, cinco camadas de rímel, aí eu fico com medo do meu cílio cair, se eu acordar sem cílio nenhum, aí eu tiro a maquiagem. Mas só nesse caso, senão eu sempre durmo de blush, de batom não, batom incomoda, mas de blush, de sombra, e acordo que nem quando eu ando no dia seguinte. Esse era um hábito que eu deveria mudar, né? Onze. Qual lado do chuveiro, qual lado você fica no chuveiro? Eu não sabia que o chuveiro tinha um lado, eu fiquei sabendo quando eu li as questões, e aí eu fiquei pensando, o que será que pode ser o lado do chuveiro? Eu acho que é para que lado do banheiro você fica virada, enquanto toma banho, eu fico virada para o lado da porta, de saída do banheiro. Então, se tiver jeito, de ficar para o lado da porta, em vez de ir para o lado de alguma das outras paredes, eu fico virada para o lado da porta do banheiro. Doze. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Quando eu era criança, eu conseguia colocar minha perna aqui em cima, assim, sabe? Ficar com o joelho aqui em cima dos dois lados, e o que mais que eu consegui destrair? Eu também conseguia passar, assim, a perna aqui para a nuca. Mas, hoje em dia, não tenho flexibilidade nenhuma, sou extremamente sedentária, então, não tenho mais nenhuma... Ah, quando eu era criança também, quando eu fazia assim com o dedo, eu conseguia estralar ele de propósito, e eu ficava fingindo que era uma arminha, e ficava estralando, assim, mas não consigo mais. Eu tive. Hoje em dia, eu não tenho mais nenhuma habilidade estranha. Treze. Qual fast food você sempre come? Que fast food você sempre come? Aqui na minha cidade não tem fast food, mas eu entendo como fast food, que lanche que eu sempre como. Eu sempre como cachorro-quente, completo, com muita... muito... Como que chama aquilo? Purê de batata? E... X salada. Meu lanche favorito, X salada. Quatorze. Que frase... Que frase de exclamação você sempre fala? Frase de exclamação. Eu tenho vários bordões, eu tenho várias frases que eu vivo repetindo, mas agora eu não consigo lembrar de nenhuma para falar aqui. Deixa eu ver. Eu já fiquei pensando, pensando, eu não consigo lembrar de nenhuma frase que fale assim. não sei. Agora eu não sei nem. E a última pergunta, quinze. Na hora de dormir, o que você realmente veste? Eu vi estupejama uma vez, tu camisolão. Eu vi aquelas camisolas bem largas, bem confortáveis. Essas que eu visto, aquelas que não tem nada de sexo, essas que eu visto, ainda com calça de moletom, e... é assim que eu durmo. Eu não consigo dormir de outro jeito. É assim que eu durmo sempre. E... Essas foram as perguntas da tag. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou sugerir essa tag para três pessoas. Três canais. Na verdade, três canais. O primeiro é o canal Cantinho da Amizade, que é da minha amiga Alessandra e Amanda, das minhas amigas. E... Eu imagino que elas vão demorar um pouquinho para poder gravar e postar, porque elas estão passando por probleminhas técnicos, mas... Estou sugerindo essa tag para elas. Para o canal Letícia Power, porque eu... Não sei se você gosta de gravar tags, Letícia, mas eu gosto tanto do seu canal que é legal ver você respondendo essas perguntas. Se você gostar, por favor. Se você quiser gravar, se você estiver me assistindo, tem um canal que quiser gravar, sinta-se à vontade, diga no seu vídeo que você viu a tag no meu canal. E... Comenta aí, depois que você gravar, para eu poder assistir. Deixa eu ver... Se inscreve no canal! Já são 150 inscritos! Meu Deus do céu, que felicidade! E... Curtam a página no Facebook do canal, facebook.com.br Canal Gabi Junqueira. Eu vou deixar o link na descrição. Me sigam no Instagram, arroba Gabi H Junqueira. Avaliem o vídeo, deixem um gostei aí para mim. Comentem outras tags que vocês acham legais para eu gravar no futuro. Próximo... Então é isso. Até a próxima e... Tchau! 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 Vamos lá.